Ai que vontade de te ver de novo Não vejo a hora de te abraçar Eu tô doidinho pra ficar contigo Agarradinho e nunca mais largar Ai que vontade de ganhar teu beijo E nesse beijo a gente viajar Rolar na grama na beira do rio Amar gostoso e depois descansar Ah se eu pudesse eu pedia o tempo Pra dar mais um tempo pra ficar contigo Porque não dá vontade de ir embora O que eu mais quero é ter você comigo O nosso amor é lenha na fogueira Quando a gente esquenta não quer mais parar Quero ficar contigo a vida inteira Amor não demora Eu quero te amar Vem pra cá meu amor Vamos aproveitar Vem pra cá meu amor Vamos aproveitar Ai que vontade de te ver de novo Não vejo a hora de te abraçar Eu tô doidinho pra ficar contigo Agarradinho e nunca mais largar Ai que vontade de ganhar teu beijo Nesse beijo a gente viajar Rolar na cama na beira do rio Rolar na cama na beira do rio Amar gostoso e depois descansar Ah se eu pudesse eu pedia o tempo Pra dar mais um tempo pra ficar contigo Porque não dá vontade de ir embora O que eu mais quero é ter você comigo O nosso amor é lenha na fogueira Quando a gente esquenta não quer mais parar Quero ficar contigo a vida inteira Amor não demora Eu quero te amar Vem pra cá meu amor Vamos aproveitar Vem pra cá meu amor Vamos aproveitar Vem cá, meu amor, vamos namorar Vem pra cá, meu amor, vamos aproveitar Vem cá, meu amor, vamos aproveitar Vem cá, meu amor